Salve rapaziada do YouTube, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, o Chacal novamente trazendo mais um vídeo pra vocês, família E hoje eu vou explicar a respeito da minha experiência com o monitor 280Hz, tá? Pra quem não sabe, eu era o 60Hz e eu vou falar toda a minha experiência Porque tem pessoas que estão comentando no meu canal lá, vejo uma galera que tá comentando Pra falar como que tá sendo a minha experiência no 280Hz Se ainda vale a pena, se realmente vai melhorar ou não Então esse vídeo aqui eu vou explicar todo bonitinho pra vocês, tá bom? Lembrando que eu vou deixar a minha gameplay rodando de fundo, tá? Vocês vão ver que eu vou pirar algumas balas na outra ou na freebuild, mas é porque eu não tava acostumado com a NVIDIA, tá? Hoje eu já tô mais acostumado nessa gameplay um pouquinho antes de eu estar acostumado Porque eu tava tentando freebuildar mais rápido que eu consegui, editar e atirar rápido E meio que eu tava pirando porque é um lag, então pra quem grava vídeo sabe que tem um pouquinho de delay E eu já tô acostumado, tá? Nesse vídeo eu não tava muito acostumado Mas tá legal a gameplay, tá muito divertida e vocês vão curtir Bom, pra quem não sabe, eu fiz um vídeo falando da minha experiência no 60Hz Fiz um vídeo, mostrou os melhores momentos no 60Hz E esse vídeo aqui eu vou explicar minha experiência no 280Hz, tá? Lembrando que já fez um tempinho que eu tô com esse monitor, já era pra ter feito esse vídeo antes Mas eu vou trazer agora pra vocês aí, nesse ano Porque eu achei que agora é a hora e tem gente que ainda comenta a respeito disso Então eu vou trazer esse vídeo pra vocês Bom, claro que é absurdo, né? Quem sai do 60 para o 280 vai perceber uma diferença absurda, tá? Mas até no 144Hz você vai sentir uma diferença absurda também Então você não precisa relativamente se você tá no 280Hz Mas você não tá uma diferença absurda Já no 144 com 60Hz a diferença já é muito acreditante E eu tô rapaziada já há um tempinho com esse monitor, tá? Eu senti sim melhorar na minha gameplay, tá bom? Eu já jogava bem relativamente, tá? Não achava que eu jogava até que mal Sempre joguei bem desde os 60Hz Desde quando eu jogava no console também Eu senti mais melhorar no MT do que quando eu era no controle Mas no console, no MT, no teclado de mouse Eu já jogava muito bem já no 60Hz Mas eu senti minha evolução competitivamente E até mesmo na Play, que é o que eu vou explicar bonitinho aqui nesse vídeo Uma das melhores que eu senti na minha gameplay foi questão de pixel, né? Justamente como eu tenho mais taxa de atualização Eu consigo ver meus adversários antes de eles iniciam alguma play Prefire isso também, né? Dá pra me abusar muito mais Que eu consigo ver muito mais o time E também eu senti melhoras também na minha mecânica E o principal que eu acho de tudo, rapaziada Que eu acho que é a evolução mais bruta É simplesmente só pelo fato de estar jogando bem Fazendo um básico Parece que o meu adversário é algo absurdo Parece que eu tô trarrardando Mas não Eu tô fazendo mais que o básico assim Ainda assim funciona muito bem Porque como eu tenho mais vontade sobre meus adversários Eu consigo ter aproveito da situação Justamente por conta das taxas de atualização A taxa de Hz Então dá a entender que eu tô trarrardando Mas não É o meu jeito de jogar Sempre jogar assim no 60Hz A diferença é que no 280Hz Eu consigo abusar mais, né? E senti-se melhor Aventando no competitivo quanto nos torneios, né? Eu consegui classificar toda hora pra Finals, né? Da Cash Cups Coisa que eu não conseguia fazer antes Hoje eu já consigo fazer, tá? Com muito mais facilidade E também Na Finals eu consegui até que ir um bem Nunca imaginei que ia pegar um top Chegar perto de ganhar earners Eu cheguei a pegar com o top 4 Top 5 Top 6, né? Mas sempre batendo a trave E isso porque eu não grindo 100% no jogo Pra quem não sabe Eu faço tantas coisas, né? De vida e vida Trabalhar Mas ainda assim Se você é uma pessoa que grinda Se você é um 60Hz Que joga muito bem No 280Hz você vai amassar Não tem conversa Você vai conseguir destruir sim No 280Hz Caso você quer competir Você quer grindar Você quer se dedicar ao jogo E eu recomendo sim Que se compre um monitor Com uma taxa de Hz muito alta, tá? Não tem comparação Se você joga no 60Hz bem No 280Hz, 240Hz Você vai amassar E caso você não tiver muito dinheiro Relativamente você não precisa Investir num monitor tão absurdo Compre um 4x4Hz Que você já vai sentir Uma melhora muito grande E você vai conseguir Também jogar muito bem Bom, nada mais justo De você vir de uma pessoa Que é experiente no 60Hz Desde os meus 12 anos Rapazes, desde que eu tive Meu primeiro computador Sempre fui 60Hz Em diversos outros jogos Competitivos Que eu sempre joguei Ter um monitor Com uma taxa de atualização Muito alta Eu achei muito bom, tá? E isso é uma experiência Muito boa Nova E você que pretende fazer isso Não desiste Corre atrás, tá? Desde moleque Eu sempre tive essa mente De querer um PC bom High-end E eu trabalhei basicamente E correr atrás E hoje eu consegui Mais com validade Porque é avançada Mas eu consegui Alcançar meu sonho Coisa que você pode estar fazendo, tá? Que às vezes a nossa cabeça É muito... Muda a qualquer momento Daqui a 5 anos Eu já não tenho a minha mente Mas assim Permaneci isso na minha mente Que eu sempre queria Um computador muito bom E graças a Deus Hoje eu consegui E eu espero que tenha ajudado Só essa introdução aqui Rapaziada Não vou prolongar Deixar rolar a gameplay Pra vocês Que eu já comi boa parte Da gameplay Mas espero que vocês curtem, beleza? Qualquer coisa Comenta aí embaixo A respeito do vídeo Se vocês querem outras sugestões Outras experiências Que eu tenho A respeito do meu computador É só comentar aí, beleza? Tamo junto, rapaziada Amo vocês Que noites Amo vocês 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 Amo vocês